E agora, nossa justa homenagem A sanfona mais bonita do Brasil Dominguinhos! Vai! Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe as mágoas pra depois O amor é mais importante a noite Chora, sanfona, sente bem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quando eu choro, me trevo todinho ao amor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe as mágoas pra depois O amor é mais importante a noite Chora, sanfona, sente bem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quando eu choro, me trevo todinho ao amor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Pé Tortiche, de Pernambuco Chora, sanfona, sente bem meu peito gemendo Chora, sanfona, sente bem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro, me trevo todinho ao amor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor Chora, sanfona, sente bem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro, me trevo todinho ao amor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor Chora, sanfona, sente bem meu peito gemendo Chora, sanfona, sente bem meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro, me trevo todinho ao amor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor O teu gemido disfarça em minha alma essa dor